Uma cobra tipo sucuri foi flagrada atravessando a rodovia C405 em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na tarde do último sábado. Segundo o corpo de bombeiros da cidade que fez o resgate, o animal mede em torno de 5 metros. A gente vai acompanhar as imagens aí pelo nosso canal no YouTube. O registro foi feito pelo biólogo Salatiel Clemente, que passava pelo local ao voltar de Mancio Lima, município vizinho. Nas imagens é possível ver que o bichinho tem sinais de feridas. Ele parou o carro, fez o registro e contou que outros motoristas também pararam e esperaram que ela conseguisse atravessar a pista. Ela estava com marcas de golpes de facão no meio do corpo, distante uma das outras. E aí o bombeiro fez o resgate e vai cuidar dela para soltar ela no seu habitat natural.